Bom dia, que Deus abençoe você. Eu tenho um recado de Deus para compartilhar, que está em Atos capítulo 12, versos 5 a 8. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreviu um anjo do Senhor, iluminou a prisão, tocou-o nele ao lado de Pedro e despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe nas mãos, disse o anjo, singe-te, calça tuas sandálias, e assim ele fez, e disse mais, põe a capa e segue-me. A Bíblia menciona que a igreja do Senhor orava pela vida de Pedro. Pedro estava na prisão, por pregar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus, ele foi preso. E a igreja orava incensantemente, clamando, Senhor, manda teu anjo e liberta o nosso profeta, o nosso sacerdote, nosso apóstolo. E assim, amados, Deus ouviu o clamor coletivo da igreja e mandou o anjo, e esse anjo chega até Pedro, e Pedro achava que ele estava sonhando, mas o anjo desperta, singe-te, coloca a capa e vamos embora. E as prisões se abriram, as cadeias que prendiam as mãos, as pernas, caíram por terra, e Pedro sai livre. E Pedro vai ao local de oração, onde se encontrava os irmãos orando. Quando ele bate na porta, uma jovenzinha atende e não acredita que é Pedro, achava que era o espírito de Pedro. Até as pessoas que estavam orando tiveram dificuldade de acreditar que era Pedro. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. É muito importante a oração, a oração coletiva. A Bíblia fala, onde estiver dois ou três reunidos, aí estarem no vosso meio. E quando nós oramos em grupo, quando nós oramos com algum objetivo, Deus atende a oração. E é uma oração poderosa, quando nós oramos focado num propósito, num objetivo. Assim como a igreja orava pela libertação de Pedro. Então é muito importante a igreja orar, não somente pela cidade, pela nação. É muito importante, porque o grupo reunido num só propósito, Deus ouve. A Bíblia fala-se, o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Agora nós vemos aqui que a igreja orou e Deus moveu os anjos. Quando nós oramos, Deus mobiliza os seus anjos poderosos para cumprir a missão. Então entenda, quando nós oramos, os anjos participam da nossa oração. E o mais importante, Deus vai agir. Então é muito importante a gente ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam convir, que são de fatos que não se veem. A nossa fé tem base a palavra de Deus. A nossa oração tem que ser baseada na palavra de Deus. Por isso, amados, ore pela sua família, ore pela salvação da sua família, ore para que Deus resgate os teus filhos das drogas, da bebida, da má companhia, da violência. Ore, porque Deus vai agir. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo Pedro agora chegando até o local de oração, os irmãos achavam que era o espírito de Pedro, que não era Pedro. Queridos, quando Deus realizar um milagre, vocês vão ficar chocados, vocês vão ficar estupefato, porque Deus é o Deus que responde a nossa oração. Então clame ao Senhor, clame ao Senhor, não sossegue enquanto Deus não cumprir as suas promessas, enquanto Deus não trazer resposta. A Bíblia fala da importância da oração perseverante. A Bíblia menciona em Lucas capítulo 18 que nós devemos orar sempre e não esmorecer. E a Bíblia fala em Lucas 18, verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Então persevere, persevere com fé e Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Deus abre as cadeias, Deus manda seus anjos e Deus cumpre de acordo com a nossa oração. Aquilo que você está orando, de acordo com a vontade de Deus, Deus ouve. A Bíblia fala, segundo Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém de Deus. Lucas 1,37, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então continue orando pela cura de alguém da tua família, continue orando pela salvação da tua família, continue orando pelos teus negócios, continue orando pela tua área financeira, pelo teu casamento. Deus vai agir, Deus vai mobilizar os seus anjos poderosos para pleitear a tua causa. Eu quero orar por você, pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores desse canal, pai, do YouTube, do Instagram. Eu abençoo a todos teus filhinhos, que eles recebam essa mensagem de fé, de encorajamento, para orar com perseverança em família, pai. Que as famílias se reúnam para orar, gerar em oração, pai, a restauração, pai, dos familiares. Ó Deus, a restauração na área de negócios, ó Deus, a restauração em todas as áreas onde o diabo possa estar tripudiando, porque a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor promete, Senhor, fazer maravilhas, pai, o que nós ligamos aqui na terra é ligado nos céus. O que nós proibimos aqui na terra é proibido nos céus. Pai, eu te agradeço por essa mensagem e com certeza teus filhinhos vão colocar em prática, Senhor, esse ensinamento, pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor que o Senhor tem para conosco, pai. O Senhor é um Deus que interage e age ao nosso favor. Amém. Queridos, que Deus abençoe você e a sua família. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com as pessoas que você ama. Eu também peço pra você, se você não me segue no canal do YouTube, no Instagram, eu convido você, se inscrevam, ficarem muito felizes de você seguir essas duas plataformas. Eu peço também pra você, coloca seus pedidos nesse chat, que estarei orando, intercedendo pelos teus pedidos. Shalom Adonai, que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua família. Tenha um bom dia.